Faltam 5 minutos para começar a sua prova. É hora de uma rápida revisão. Oi, eu sou o professor Tiago Renaud, você está no Renologia. Esse é o quadro 5 minutos antes e o tema de hoje é lipídios. Os lipídios geram uma média de 9 quilocalorias por grama quando entram no nosso metabolismo energético. Isso é mais que os carboidratos que geram 4 quilocalorias por grama metabolizada. Nós temos os lipídios caracterizados por serem insolúveis em água, ou seja, hidrofóbicos. E eles podem ser obtidos tanto na nossa dieta, quanto também podem ser sintetizados nos nossos organismos. Para entender melhor os lipídios, nós os classificamos em tipos. O primeiro tipo é o triglicerídeo, ou triglicéride, ou ainda triacilglicerol. Esse lipídio é formado por um álcool, o glicerol, e formado por três ácidos graxos. Esses ácidos graxos podem ser feitos apenas de ligação simples, e aí eu tenho um lipídio que eu chamo de lipídio insaturado, como os óleos, e eu posso ter ácidos graxos formados por ligações duplas e triplas. Nesse caso, eu tenho um lipídio saturado, e o melhor exemplo que eu tenho desses lipídios são as gorduras. O triacilglicerol é muito utilizado como a nossa reserva energética, a nossa principal reserva energética, que é aquela gordura que nos faz engordar. Ela também é quebrada no nível da pele, em uma reserva energética da pele, para poder liberar calor, e esse calor ajuda a controlar a temperatura corporal. Os cerídeos são os mais insolúveis dos lipídios. Eles são, literalmente, avessos à água. E nós vamos encontrar os cerídeos na proteção dos organismos. Quando a gente fala de uma planta, o cerídeo cobre aquela estrutura que faz a fotossíntese, seja uma folha, seja um caule, e evita que aquele organismo, aquela planta, perca água para o ambiente pelo processo da transpiração. Falando nos animais, os cerídeos podem estar associados à proteção de determinados canais, como é o caso do nosso ouvido. E aí eu estou falando da cera de ouvido. Os fosfolipídios são lipídios mais solúveis, ao contrário dos cerídeos. Eles são solúveis porque eles possuem ácido fosfórico na sua composição, e isso faz com que eles tenham uma parte hidrofílica, que pode sim ter contato com a água, e uma parte hidrofóbica, que vai manter o perfil de insolubilidade. Os fosfolipídios, por terem esse perfil, conseguem separar muito bem o meio interno do meio externo de uma célula. Por isso, são os lipídios componentes das nossas membranas plasmáticas. Continuando, nós temos os esteroides, e muita atenção nesses lipídios. Os esteroides são representados pelo colesterol, pelos hormônios sexuais, e também são representados pelos sais biliares. E aí, a gente sempre escutou a ideia de que nós temos um bom e um mau colesterol. Por que temos essa diferenciação? O mau colesterol, que é o lipídio de baixa densidade, o LDL, ele tende a migrar para a extremidade dos vasos sanguíneos. E quando faz isso, ele tende a acumular, e pode causar aí o entupimento desse vaso. Já o bom colesterol, ele tende a circular no nosso sangue, mais ou menos na região central do vaso sanguíneo. E por esse motivo, ele acaba não acumulando. O bom colesterol é o HDL, lipídio de alta densidade. Bem, é uma revisão muito rápida. Eu espero que tenha ajudado você a fazer a sua prova, a lembrar aí os temas principais. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu digo que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like nesse e outros vídeos. Um grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!